e olha só o tamanho dessa caixa aí então pc completo com monitor e tudo espero que tenha chegado tudo certinho eu nem vou me atrever a tentar chacoalhar essa caixa aí porque entregador não deve ter chacoalhado ela bom é isso aí tomara que tenha chegado intacto e que tudo tenha vindo certinho né então são duas caixas né provavelmente o monitor numa e o gabinete na outra aí é o gabinete aí o gabinete ele é pesadinho temporadinho um pouco né aí tá a placa de vídeo é para ser uma gtx 1050 ti e apesar de ver como eu vou aumentar com uma mão aqui frente dele temporadinho aí vamos abrir aqui mas antes de abrir vou ver o restante aqui chegou também na mesma caixa com o gabinete junto o teclado da redragon o teclado da redragon ele é um teclado mecânico pela pegada aqui dá para sentir só não sei se ele tá completamente funcional mas acredito eu que sim e também tem alguns cabos aqui é aquele aquele antigão ainda padrão antigo a fontesinha não sei que fonte que é né depois nós vamos ver mas ela não tem o seletor manual então já é um bom sinal tem um adesivinho aqui esse onde foi montado esse pc no a princípio né antigamente bem antigamente aqui deve ser a fonte do monitor provavelmente se cabia aqui da fonte aqui do monitor tá que veio não sei porque veio junto aqui na outra caixa mas deve ser o monitor acredito que aqui seja isso não é nada aí não agora vou abrir a segunda caixa que provavelmente está o monitor tomara que tenha vindo 100% tireiro ali do meio da aquela papelada tá aí o monitor parece que chegou intacto vou chegar mais perto que só para mostrar para vocês eu pisei na bolha é o monitor da samsung deixa você focar aqui ele tá aparentemente olhando assim bem conservado só tem alguma um sujeirinho outra que nem aqui por exemplo mas talvez saia com um paninho modelo s 24 é bem grande é vou montar aí para ver se vai funcionar tudo certinho é só vou abrir aqui primeiro o gabinete para a gente ver se dentro chegou tudo certinho também tirar que é porquinha vou abrir na lateral aqui para ver como é que tá um pouquinho de pó aí essa gtx 1050 ti a princípio é a placa de vídeo temporada ela é aquele modelo eu acho que é da e eu acho que está escrito ali é minha se essa versão que ela é low profile e lá tem espelho que dá para reduzir que o hd você terá se a gait se a gait e aí veja 550 é a fonte bacana e memória aí o 8 giga um pente só eu espero que os dois pentes os dois estejam funcionando e muita placa mãe às vezes vem com problema de slot mas a princípio aí tá com um slot só ligar aí para ver funcionando já deixa até abertinho ó fez um barulhão aí fez um barulhão mas ligou lá fiquei assustado aqui porque fez um barulhão na hora que você ligou e burro só que os fãs da fã do do placa tão ligado ali tão ligado tá rodando aqui tá carregando não sei só a questão de o brilho dele tá meio fraco né mas enfim né deixar iniciar tudo certinho para poder dizer sei que tá iniciando aí faz tempo e não apareceu nada ainda do windows tem algo aumentando a velocidade acho que o funk do processador não tá legal não tá bem barulhento acho que tem que fazer uma manutenção é uma limpeza bem caprichada e o tecladinho ele tem um brilho tem um deixa eu ver se tem uma função que muda de cor ele muda de cor mas ele tem só o vermelho parece que vermelho e roxo né e deixa eu ver se tem alguma função aqui fora essa a tem tem função sim ó o f para os lados aqui ele muda o efeito ah enfim é bem bacaninha esse redragon aqui deixa eu ver que modelo que ele é ele é bem pesadinho o kumara não sou muito entendido teclado e aqui ele tá tempão aí já gente e não sai do lugar hein não saiu não carregou e agora tá querendo abrir windows aí depois de 10 minutos mais né mais 10 minutos cpu z e gpu z abertos então a gente consegue ver aí a questão do placa de vídeo 4gb de vram 4gb de memória single channel 3gb cpu 4 barra 4 né quarta geração tem que dar um teste do hd aqui pra ver se tá ok o hd aqui o hd sentinel tá acusando que tá tudo ok 424 dias de uso porém a vida útil e a performance excelente né não é bem o que a gente tá vendo aí mas é o que ele tá definido é o que ele tá detectando é que já tem um probleminha né ó 90 graus já o estresse do próprio cpu z que já tá 90 graus gente é que eu já vou ter que dar um stop porque algum problema tem aí basta ter que alguma coisa aí tem que dar uma revisada uma coisa que vou testar já é a questão da memória ram pra ver se eu consigo colocar o outro pente aqui só pra gente ver se está 100% funcional vou parar os testes aqui desligar a máquina dois pentes de memória instalados aí agora no start vamos ver se vai fazer aquele barulhão de novo que liguei levei um susto a primeira vez agora parece que não entrei na bios aí vamos ver se já detectou os 16 parece que sim parece que detectou dá um exite aqui também nem tinha mesmo negócio gente do céu tá muito lento mesmo tá ali rodando liguei nos demorou demorou e fica ali na tela do asus e ele fica carregando e não vai eu vou colocar meu hd aliás o meu ssd aqui pra poder testar mais rápido demorou demais acho que demorou mais de 5 minutos coloquei meu ssd aí agora acho que vai ser mais rápido o negócio tá com ele aí ele vai agilizar um pouco aí a questão da velocidade de inicialização do sistema né agora a questão é o seguinte problema que ele ainda tá bem acelerado porque provavelmente é falta de pasta térmica o aí nessa questão do processador tá ele tá esquentando demais inclusive aqui 84 graus parado gente eu vou ter que simplesmente não vai nem para testar né porque aqui com uso bem baixo dele 40 por cento 50 por cento já tá 80 graus simplesmente enviar vou ter que ver imediatamente essa questão aqui do do cooler do processador e do processador senão não vou conseguir rodar nenhum teste aqui então fazer isso aí primeiro aí ó bem seca né na verdade eu acho que foi colocado um processador aqui com pasta velha mas tá tudo empoeirado gente tá difícil até mostrar aqui desculpa olha só como é que tá a situação aqui acho que vou ter que até puxar aqui com o aspirador de pó pra não ficar esse pó até sai aqui no dedo mas bem ressecado bem ruim né então vamos tá recolocando essa pastinha aí vocês terem uma noção aí gente que diferença que dá a pasta térmica certa né no ponto correto ali não estando ressecada de 80 a 90 graus foi pra 40 gente metade metade da temperatura agora sim eu acho que consigo rodar algum teste de estresse vamos ver se vai ser suficiente esse teste aí a gente tem que deixar rodando um tempo sempre quando comprar algum computador usado coisa do tipo tem que deixar rodando em um bom tempo aí vocês vão ver aí que tá usando aí quase toda a memória já e todo o processador porque o estresse é justamente isso depois eu vou colocar também pra rodar ali o teste do 4Mark que é pra rodar o estresse na placa de vídeo na GPU na GTX 1050 Ti no caso desse computador aqui então aí já tá uma hora aí de teste basicamente uma hora e dez placa ficou abaixo dos 70 graus sempre estabilizada temperatura e processador também ficou sempre aí abaixo dos 80 o pico foi 80 agora já ficou um pouco melhor né considerando que esse cooler é o padrão da Intel aquele que não é muito bonzinho que vem né com os processadores e ele não é não é ideal pra esses processadores tipo o i5 de quarta geração o i7 de quarta geração eles são processadores mais quentes questão da memória também e a placa de vídeo tudo ok uma hora de teste vamos dar uma olhada aqui na pontuação dele no CPU-Z fazer o bench aqui pra gente ter uma noção da pontuação que ele faz é o i5-4460 quarta geração 3 GHz 3.2 GHz no caso então tá aí a pontuação dele 1.372 no multi e 358 no single pontuação aí do i5-4460 no Passmark CPU ficou aí com 5.254 pontos tá dentro aí do padrão aí pra esse processador essa aí foi a pontuação da GTX 1050 Ti no Passmark 3D ela doou um pouco abaixo acredito eu aqui da média esse modelinho da MC 6.872 pontos se a gente for ver que no geral ela ficou um pouco abaixo aqui na verdade eu acredito que tem umas aqui da mesma isso aqui é um comparativo com outras da mesma modelo tá pra ver pelo gráfico aqui tem uma a maioria aqui se encontra aqui nessa pontuação mais no meio aqui deixa eu ver qual é a pontuação então a grande maioria aí das GTX 1050 do mercado das outras marcas né se encontra entre a pontuação de 7070 e 7140 por aí né ou seja a grande maioria e a minha aqui do caso a MSI tá aqui né ficou um pouco abaixo aí lembrando que ela é um modelinho low profile né então ela tem aí um fãs menores um PCB menor também então tem essa diferença também como é que são ela tem três né a DisplayPort HDMI e a DVI a DVI-D na verdade né tem a DVI-D também e aqui eu descobri de onde tá vindo esse barulho estranho aqui de eu aperto aqui ó para o barulhinho do tac 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 é provavelmente o fã aqui da frente tá pegando então não é na fonte não é lá atrás eu até desliguei pra testar mas não é aqui tá bem quentinho aqui ó dá pra esquentar as mãos no inverno então é bom que tenha esse fã traseiro porque ele faz tira né o ar quente então ele tá fazendo falta inclusive aqui eu desliguei ele e tá bem quentinho aqui mesmo então é bom que aqui tem na frente então ele puxa o ar frio de fora e faz a exaustão ali por trás sai o ar quente né desativei aqui o funcionamento do fã frontal que ele tava aquele barulho chato e agora já ficou bem mais razoável aqui ficou bem mais tranquilo bem silencioso então aquele problema resolvido e tô aqui rodando já o Red Dead 2 tá em Full HD tá num preset mais baixo aqui do gráfico deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos aí só pra vocês terem uma noçãozinha a resolução aí 1920x1080 vou ver sim que limitador aqui tá ativado desativar aqui pra aí a qualidade tá naquele presetzinho aqui que a gente coloca aqui mais pra baixo né quase no mínimo mas não é bem no mínimo tá a textura no ultra e o restante aqui aqui eu tenho um preset customizado aqui nessa parte do do nitidez aqui da nitidez pra ficar um pouco melhor mas basicamente é isso aí não sei se vocês conseguem ver daí mas a temperatura do processador em jogo 80 a 100% 62 graus agora a GPU tá operando a quase 100% ali 100% basicamente 66 graus também agora eu tô aí com o GTA tudo no gráfico alto máximo quase basicamente ver se tá desligado vocês podem ver aí no alto mais suave filtro isotrópico tudo no máximo basicamente beleza só pra tem uma noção aí desempenho 70 quadros até você pôr aqui no bench só pra ver vocês podem ver aí sempre acima dos 70 quadros e tá em Full HD tudo no máximo então bem bacana o desempenho né gente aliás eu paguei menos de 2 mil reais nesse PC aqui pelo mercado livre ainda onde tem a segurança de poder estar testando por 7 dias né e poder tendo se tiver qualquer problema poder devolver e eu paguei menos de 2 mil reais eu queria que vocês chutassem quanto que eu paguei exatamente foi entre mil e 2 mil tá com monitor e tudo do jeito que vocês viram aí que o tecladinho inclusive eu gostei bastante desse teclado aqui ele é mecânico bem gostoso de teclar legal aí pra jogar bastante legal bem legal então tá aí o PCzinho agora é só fazer uma bela de uma limpeza nele já tá testado pelo menos em geral aí funcionando até agora 100% e questão também do HD que tem formatar também mas isso daí é coisa que dá pra fazer tranquilamente mas funcionamento aí de boa eu acredito que era isso é isso aí se vocês gostaram do vídeo não deixe de dar uma verificada no canal aqui tem mais conteúdo referente aí a peças hardware unboxing e se vocês gostarem não deixem de acompanhar o canal aqui se inscrevam deixa o like aí o comentário se vocês quiserem também valeu é isso aí até a próxima